Olá a todos da escola e do YouTube, aqui quem fala Cardão 2007 e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de GTA V com o Sky, mais uma vez aqui com o Sky. Olá! Espero que a voz do grupo esteja para todos porque senão não vai dar para ouvir o Sky até que eu pôs o jato. Para ir a ver. Então bora lá. Sky, tu também já estás aí com o teu jato, não é? Mano, a vida já começa com emoção total, mano. Tu e eu com dois jatos. Não, eu não estou com um e estás com o outro, não é? Mas já fugimos, já fugi da polícia e tu? Eu estou a explodir polícias. A sério? Onde é que o Sky está? Espera, mas o teu nome de canal não é Carlão Games? Mano, onde é que tu estás? Já estou, já, já. Onde é que tu estás, meu? Estou na cidade. Ah, estás na cidade? Olha, eu estava aqui no campo. Você tem a casa mais cara do jogo, não é? Não sei qual é a mais cara. Tem aquela que anda bem na ponta da cidade. Bem na ponta. É, mas compraste tudo de um ponto de um milhão. Não sei, mano, já foi um bom tempo. Eu acho que até foi mais. Não sei. Não, só dava para ser um ponto de um milhão. Ah, eu acho que foi mais. Não sei. Não sei. Não sei. Ok, vou comprar um jato rapidamente, quando estou a pilotar um jato Aliás, ok, onde é que está esta coisa? Ai, puta, é bem caro Carlos? O que? Carlos? Mano, é por causa que a mira está só para os trenhos, então não dá para ir contra ti Ai, é que tens bem sorte, tens bem sorte Mas tens a mira para todos, mas não explodas, porque eu não explodi Estás atrás de mim Olha aí Boa sorte Tupico Eu estou vivo, o que é que é isto, meu? Eu sou a melhor polícia de todos, meu Não há discussão, puto Eu sou a melhor polícia de todos De todos Espera, e que tal começarmos a fazer uma coisa nova, Carlos? E que tal começarmos a jogar com viewers? Estás a brincar, não é? Quase todas as minhas... Mano, quase todas as minhas... Não vou dizer nada, porque... Vocês viram o que aconteceu? Porque todas as minhas inscritas são pessoas que eu conheço, meu Quase todas... Quase todos... Quase todos... Metade deles não são... Não, metade deles é para aí dois que não são... Ah é? E há? E há? Entra no meu... Metade, estás com o colete... Estás com o colete cinzento, puto Por que é que não pões este colete preto? O colete preto, meu Ok... Carlos! Carlos! Perdeu! Perdeu! Perdeu o veículo, moleque! Perdeu o veículo! Se eu não tiver dinheiro e eu te explodir o teu carro, eu não perdo nada! É verdade! Eu não perdo nada, puto! Eu vou destruir o teu carro e eu não vou perder nada! Ok, vai... Vai destruir o meu carro Eu vou destruir o teu carro Eu não tenho dinheiro nenhum Eu vou destruir... Eu vou destruir o teu carro Ok Eu vou destruir... Ok... Você fez isso tudo... Ah... Filho da mãe Ai... Ai... Que bom... Sente... Ah mano, eu agora precisava de vender o meu carro... Estás me a entender? O que é que ela a saber? O carducho... Estás só a andar, né? Já vem até comigo, vem me buscar... Vem me buscar... Para ir me buscar com o meu carro... Para ir vender o meu carro... Para assim eu ganhar muito money... E se eu ganhar muito money, o Cardão 2007 fica feliz Acho que é muito feliz Tendo admitir que o verdadeiro polícia aqui sou eu Mano, é que não há discussão Olha que polícia aqui que é tipo Polícia casca grossa sou eu Este se cai daqui não É tipo porque está aqui Porque achava e tal Espera aí, espera aí Estão a ver? Estão a ver? Se vocês verem o vídeo até aqui Tu vais perceber Há tipo um corte Ou seja, não conseguiram ouvir Oh mano, para lá de respirar Para lá de respirar Desculpa, desculpa Não é parar de respirar, senão morre Mas... Oi maninho Polícia rico aqui, entra Espera aí, espera aí Eu vou buscar aqui uma viatura Vamos os dois, meu Eu só vou entrar no teu carro Para te mostrar onde é que é Este aqui pode sair daqui Senão vai levar coisa Olha que aqui eu sou polícia Que anda com... Oh... Eu não fiz isso 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 O que é que se passa? Meu, olha este gajo O que é que se passa com este gajo? Não gostas dele? Não, houve um gajo que partiu a minha porta Ah, fixe Fixe Eu só estou aqui a fazer uma coisa No teu carro Pronto O que é que estás, moleque? Vai, entra aqui, moleque Entra aqui, moleque Ok, deixa eu só comprar um carro novo Entra aqui, moleque Entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra aqui, moleque Já entrou, já entrou, né moleque Já entrou, então bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Você é burro Cuidado, cuidado Vamos para a nossa viatura Esta é que é a nossa viatura, bora Bora, bora, está aqui O que? Está aqui, está aqui Nossa última chance Espera, eu vou buscar outra viatura Ok, ok Precisamos ter viaturas diferentes Porque já sabes onde é que é, né? Então pronto Então eu vou contigo Então, oh, oh, cuidado Amigos, então, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Literalmente, eu só esperei até Ok, bora Cuidado que tem aqui uma daquelas Tem uma daquelas coisas que foram os pneus Forou o pneu Mas onde é que tu estás? Cuidado que esse caminhão aí foram os pneus Tem ali mais um que foram os pneus Então temos de andar para aqui Uh, foram os meus pneus Nós precisamos ir ao sítio das polícias Para roubar um carro Que não está Blindado E há um carro blindado Eu sei onde é que é Eu sei onde é que é, puta É aqui, ó É aqui, ó É aqui Eu não sei se estava gravando quando fiz isto Eu acho que estava Segue-me, segue-me Onde é que eu estou Vem no mapa e segue-me, não é? Onde é que eu estou? Os gás foram os pneus Que filhos Que filhos Vou ter de ver que vou buscar mais um veículo Mais uma viatura Mais uma viatura Eu vou tirar Os nossos amigos estão aqui a brincar conosco É, 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 é Eu vou tirar eles de mim Eu vou tirar eles de mim É Olha, então eu também vou fazer isto Vou ligar aqui Vou dizer que a brincadeira já acabou Porque são muito abusados hoje Muito, muito abusados Muito, muito abusados Ok Acontar radar Remover nível de procura Hum Como é que é? Eu não sei Remover nível de procura Não Acontar radar Ah, pois é, eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro para isso Você precisas da minha ajuda? Ah, só um bocadinho, colega Só um bocadinho É que os nossos amigos são muito abusados E não mentem Ele disse que precisava da minha ajuda Não Eu não sei É É, porque tu, como Como tu és o meu ajudante, né Tu queres sempre coisa Nem queria entrar aqui de novo Tenho três estrelas, mano Três estrelas Fogo! Fui atropelado Eu fui atropelado Não Nem foi pela polícia Foi por um carro vermelho Vai, bora, bora, bora Já que eu perdi a minha viatura, né Porque eles estavam muito abusados Então vou buscar a minha outra viatura Porque essa viatura Está na minha garagem Ok Então eu quero ir agora na minha garagem Vou só dizer aqui Olá ao J. Wilson Porque ele fica triste quando lhe digo olá Olá amigo O Doutor Wilson? Não O senhor Ah, o Sr. Ed Nilsson Ah, o Sr. Ed Nilsson O Sr. Ed Nilsson Mas isso não faz mal Ah, Ed Nilsson Vamos aqui fumar um cigarrinho Com o Sr. Nilsson Deixa-me ver aí Fumar um cigarrinho com o Sr. Nilsson O Sr. Nilsson está bem Ah, está bem Ah, está, Sr. Nilsson Ah, está bem Tudo fixe Posso tomar aqui mais um bocadinho Ah, mano, está tudo bem tranquilo Está tudo bem Eu tive estas tatuagens novas Aparecem como sangue, mas sabes Não são sangue Vou beber aqui mais um bocadinho de cerveja Porque não faz mal a ninguém Ah Ah, é Coisas normais, não é? Ah, coisas normais Coisas normais de amigos Ora, então adeus, Sr. Nilsson Fico bem, passo bem, está bom? Está bom então, está bom Carlinho, vem aqui Espera aí, eu estou Estou a fazer coisas importantes Estou a fazer coisas importantes Estás a bater? Não Não! Que é isso, Kai? Ah, está aí o carro blindado Ah, estou só a comer aqui o meu lanchinho Mano, se é para entrar, é para entrar agora Se é para entrar, é para entrar agora Se é para entrar, é para entrar agora Entra, puto A Sr. Nilsson está a fazer coisas a ti A Sr. Nilsson não pode fazer coisas a ti Nilsson não pode fazer coisas a ti Espera, deixa-me só aqui saltar Ahhhh Ahhhh Como não consegue enfrar o pneu? Está tudo bem Espera, espera Não, o pneu consegue, o pneu consegue Entra aqui na viatura Eu não estou bêbado Não Eu não estou bêbado Ok, então bora lá Espera aí, já começou bem Começa bem aqui Eu não tinha visto isto Só estou um bocadinho Bêbado, só um bocadinho Eu não estou bêbado Eu não estou bêbado Sabes? Eu também não estou bêbado Olha ali o meu colega ali num carrinho também Bora lá, bora lá Mano, é que isto aqui Os polícias pensam Que as pessoas pensam que ser polícia é muito fácil Que é só dar tiros para lá e já está Não Não é assim Vocês têm de Fazer coisas Tipo, beber cervejas com o senhor Wilson Fumar com o senhor Wilson O senhor Wilson naquele dia não queria muito fumar Não estava muito Nos seus dias Estava meio A sua mulher separou-se E a sua mulher separou-se dele Então ele estava meio triste Mas nós compreendemos Mas o de resto, meu Ser polícia é muito difícil Fogo As pessoas pensam que isto aqui é coisa fácil A só andar a brincar às bonequinhas Mas não, meu Nós temos responsabilidade Olha, tira aí um coisa Uma estrela de nós Tira lá uma estrela Porque senão vai começar a ver aqueles carros Que foram os pneus Ya, 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 ya Ora, está ali um Então tenho de virar enquanto não remover A estrela Remove lá, meu Remove lá Vira Oh, meu Deus Agora estou mal Boa, uma estrela Estamos com uma estrela Boa, 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 boa What? Que é isso, meu? Fais morrendo Fais morrendo Estás aqui, Carlos? Estou, estou, estou Estamos com três estrelas Estamos com três estrelas outra vez, meu Eu vou no caminhão blindado Vou no caminhão blindado, estou-me a cagar Fais morrendo Fais morrendo Ok, protege-me Protege-me, protege-me Na verdade, eu tenho de te proteger, mano Estou com um caminhão blindado, estou de boas Estou com um caminhão blindado, estou de boas E eu não faz mal Eu tenho helming launchers Mano, eu acho que vou vender o meu Bugatti O meu Bugatti não O meu Lamborghini Eu nunca lhe uso, meu Mas por cima estou em crise Estou sem dinheiro Se eu precisar, eu vendo Oh, mano, sai lá da frente, colega Oh, colega Oh, colega Oh, os colegas são os piores Yeah, são piores do que pandidos, meu Quando eles querem brincar connosco Eles brincam a sério, meu Que literalmente nem se quer sair de nós Verdade, ficou a dar-nos tiros Chi São os piores São os piores todos, é verdade Pioros do mundo Pioros colegas do mundo Yeah, é verdade De verdade De verdade O meu melhor colega até agora é tu O meu melhor colega até agora é tu Ok Vou comprar um carro Estes gajos daqui andam a dar tiros Então, o que é isto? Nós somos aqui, somos família, gente Não é a gente Nós somos família, somos amigos Nós podemos não ter um lado igual um dos outros Mas somos família Nós somos praticamente família Oh, Jeff Oh, Jeff, olha aí Mas não vais tentar tirar do veículo Nem pensar Estás aonde, meu? A comprar carros É, eu estou fugindo da polícia e estou a comprar carros Ok Não é coisa normal, não é? E tu a dizeres que ias me proteger Tudo bem, tudo bem Não tens tudo e carros Não tens tudo e carros Se algum dia me vires eu a chorar Lembras-te o que é que tu me fizeste? Eu não fiz nada, puta Não, tu me disseste que ias me proteger Não me estás a proteger Estás a proteger Ui, 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 ali é água Ah, ok, não é água Não é água Não é água Não é água Bora lá, bora lá Puta 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 O que é que tu disseste? O que é que tu disseste? Não disse nada Ah, tá bom Tá bom Vou mostrar este pedido para os teus pais Vou mostrar mesmo naquela parte Que tu disseste Não Vou mesmo, vou pedir o namoro aos teus pais E vou E podes editar, não podes O quê? Não Estou a brincar? Não há problema Também disseste bem baixinho Tenho calminha, bolso cá Tenho calminha O bolso cá já é menino grande O bolso cá já pode dizer essas coisinhas Porque o bolso O bolso cá já é menino grande O bolso cá já é menino grande Ah, já sou mais alto do que o cais Mas é assim Bem, não estou falando da tua idade Já sou bem mais alto do que o cais Fogo Fogo puta puta, a minha altura é tipo Eu sou tipo dois cais 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 Precisa de subir num carro Eu vou lá a casa bem Já volto Então os gajos, ok Ok, ok Os gajos encurralam Os gajos acabaram de me encurralar Por favor moto não Não, não Não, não Eu vou ter de ir por a água Pela água, vai Tu consegues Não sejas detectado Não sejas Ah, mano Filhos tamem Que é isso puto Acostou-me o que ele estava a fazer Parecia que estava a ser persuido Bora, 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 bora de carrinho, tem já, diminui uma estrela, não sei, ah não, eu sempre tive três Ok, o que é que aconteceu? Ainda estou a viver, ainda estou a viver, mas perdi a moto, perdi a moto, perdi a moto, Sky, perdi a moto, Sky A moto, a moto que eu estava a usar, a moto que eu estava a usar, nunca sabes nada E tu nunca sabes nada também Hum, não sei, sempre todos, Sky Espera cá nos anos, vamos até aí? Hum, é melhor Ok, então espera por mim Se tivesse um cargo, era tipo grande à fuga, ou entrava no carro e te pegavas-me no cargo, seria grande à fuga Se tivesse um cargo, mas não vais ao aeroporto só para ir buscar um, é só se conseguires comprar um e buscar-me logo Porque eu vou entrar agora na base militar, porque eu vou entrar agora na base militar, tipo... Hum, zero Espera, não, não, ainda não tinha rampa Eu comprei um carro novo, comprei dois carros no JT Mas agora acho que era melhor, tu ir-me buscar, ir-me buscar, ir-me... Vem-me buscar... Não é preciso, vem-me buscar, é só uma ajuda, é ajuda, é... O melhor Eu acabei de saltar um carro Ah, mas não era a minha viatura, puta, olha... Está toda feia, meu... Tenho... Tenho de dar a volta e subir por lá E toda feia, não é? Não sei... Traz... Não estou a falar sério, ela do lado está com cocó... Estou a falar sério? É, eu sei, eu sei... Eu estou a falar sério? Ah, eu sei, eu sei... Não é cocó, pronto, é lama, mas... Ah, mas... É cocó Mas é cocó... Oh, mano... Tchau, tenho de ir Ah... Tenho de um helicóptero... Tens ir aonde? Não, não tenho de ir Não, não, não... Ok, bora, 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 bora... Vou, 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 vou... Isto assim é que não vai voar mesmo Tenho de alcançar balanço para ir buscar a minha viatura Que está lá dentro Ah, está ali, mano... A minha... Olá, mãe Por que eu estou a dizer viatura? É o meu carro, mano O meu carro está ali Ok, agora viras... Viras e vais com tudo Com tudo, mano Com tudo, sem bater, sem nada Com tudo, vais com tudo, vais com tudo, vais com tudo Não vai, não vai, não vai, não vai Eu acho que a melhor coisa a fazer É deixar-me matar Porque senão nunca vou chegar lá A não ser que eu vá pela estrada Se eu não conseguir desta vez vou deixar que me matem Ok? Bora então, então bora, bora Isso cai e desapareceu de nada De onde? Ah, ok, está aqui E aí, eu estou na minha oficina Ah, ok, ok, ok Não deu Não deu Vou deixar que me matem, vai Vai, matem-me Eu deixo Deixa o caraças, mano Eu não vou desaparecer sem dar luta, mano Não vou desaparecer sem dar luta Não vou desaparecer sem dar luta Não vou desaparecer sem dar luta, amo-me Não vou desaparecer sem dar luta Então eu posso tentar ambas a cada suka essa viagem Seria mais rápido Pronto, mataram. E foram os dois ao mesmo tempo. E ainda foram disparar contra mim, meu. Pelo menos me iraram. Mano, eu renasci sem tiros, meu. Sky. Tens algum helicóptero? Ah, não, mas tenho uma... É porque, então deixa eu entrar no teu helicóptero para ir buscar o meu coiso. Eu não tenho helicóptero agora mesmo. Tens, tens. Agora mesmo não tenho, mas não posso ir buscar o helicóptero. Não, tens aqui o helicóptero, meu. Tens aqui com o helicóptero, é o teu helicóptero, deixa-me entrar. Dá permissão para eu entrar. Ah, não, já está, já está com a permissão, ok. Assim vai ser bem mais fácil. Tens, vamos ir buscar o meu carro. Para ir vender-o. Para ir vender-o. Para ir vender-o. Para ir vender-o. Vamos fazer coisas. Quatro estrelas. Quatro estrelas na área. Nós podes, nós podes, nós podes, nós podes o helicóptero, nós podes. Por favor, nós podes. Isso, ok, 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 ok. Isso, ok, ok, ok. Boa, pingu. Estamos dentro do carro, agora é a parte mais difícil, é fugir da polícia. Caio de pé. Ok, ok. Boa, boa, boa. Caio de pé, caio de pé. Carlos, onde é que estás? Eu estou a sair da base militar. A procura de uma saída. Ok, vai ter comigo. Espera, não dá para ir ter contigo agora. Sabes aquela loja? Qual, qual, qual? Eu marquei, eu marquei, eu marquei. Mas puta, eu não sei onde é que tu marcaste. Ah, caralho. Então tu estás a ir abaixo, não é? Sabes essa loja que vai vir aí. Espera, eu não consigo ver. Eu não consigo ver agora, desculpa. Agora não dá. Não, vai aparecer no minimapa. Não está aparecendo nada. Não está, espera, espera. Espera, eu preciso de convidar ao meu motoclub. Espera, eu não posso entrar agora. Eu não posso entrar agora. Vai. Eu não posso entrar agora. Ok, ok. Ah, mas já mudei. Entra. Ok, ok, espera. Ok, já entrei, já aceitei. Ok, estás a ver onde eu marquei, não é? Ya, não. Não estou a ver. Carro blindado, mano. Quatro pessoas veem o carro blindado, já sei. Tenho agora, é de hipacidade. Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir com o nosso carro. Ah, já sei, já sei, não é que é, já sei não é que é. Ya, é aquela lojinha, não é? Eu tenho achado, oh, eu ia dizer que tinha a chance de fugir da polícia ou fugir dos militares. Eu acho. Quanto dinheiro é que tu tens? Eu tenho nada ainda, eu não tenho nada. Literalmente zero. Sim, zero, 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 nem tenho um coisa, um centimo. Ya, não tenho um centimo, tenho nada. Ok, Luís, não faz mal, vou buscar aí. Traz um cargo, então. Eu não tenho cargo. Então não vai dar, porque eu vou precisar de levar o meu carro. Tens levar o teu carro. Eu não preciso tomar o dar bué de tiros. Está aí no carro, segura o botão grande, põe voltar para a oficina ou qualquer coisa, eu não sei como é que está aí. Mano, mas tu ouças que dá para fazer isso agora? Tão mil policias atrás de mim, militares, meu. Primeiro, eu não sei onde é que tu estás. Para onde é que tu estás? Estou aí para onde tu marcaste. Ok, eu estou aqui na lojinha, ok? Ok, ok, ok. E depois tu vais querer entrar no meu carro. E eu vou te dizer o que fazer. Ok? Tudo bem. Seja a mãe, filho da mãe, filho da mãe. Tens de voltar a marcar onde é a lojinha, porque ela desapareceu. Ah, desculpa. Vai só abaixo, vai só abaixo. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou desistir. Carlos, Carlos, vá. Continua só, eu vou para ti, ok? Eu vou para ti, não consigo comer. Acabou, consegui, consegui matá-lo. Ok, estamos aqui, estamos aqui, ok. Carlos, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Entra, entra, entra. Não dá, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Entra, entra, corre, corre. Bom, 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 isso é blindado. Agora clica no... Sim. No coisa no meio do... Sim, sabes? E vai motoclube. Novate do motoclube. E há? E não mexe sem nada, só faz Spam X. E o carro deve desaparecer. Se é teu. Era teu? Era teu? Sim, aquele carro era meu Mas o que é que é? Está aqui solicitar moto Está aqui Ah Abandon Não Não sei meu como é que isso se faz Solicitar moto Está aqui PSG Seiscentos Isto é blindado Sim, é blindado Os vidros, pelo menos não são Eu sou Mas as rodas As rodas ainda não pus Nada é blindado, então os vidros da frente Não Olha Se este carro não fosse blindado Já estaria nos matado Quer que eu tire os nossos amigos Quero Ok Despara, despara Continua a desparar Vou desparar para os que tiveram na nossa frente Porque assim é mais fácil Agora como é que eu trago meu carro? Como é que eu trago meu carro? E furaste os pneus? Todos Não 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 Agora eu tenho uma estrela Ok, agora é só escapar Vamos para a minha garagem, ok? 2 estrelas agora Vamos para a minha garagem, não faz mal Agora como é que eu trago meu carro? Não faz mal, depois podes chamar o carro Não faz mal Tu provavelmente vais ter para aí uns 60 mil para esse carro Nada Não 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 Não, vai ser 100 mil Não Então, tu compras o carro Sim Depois quando tu vais vendê-lo Não vais receber tudo que tu gastaste no carro Vai, vai Eu já fiz isso E recebi a mesma cena Mas tinhas tudo no máximo? Não Carro normal, acabei de comprar Carro normal Dois policias retardados a andarem num carro Muito fixe Diz Nós vamos entrar na minha garagem Eu não quero que tu continues a disparar, ok? Ok Não queres que eu continue no que? Ah pois, tu já destruíste a janela. E a tua, e a da frente e as de trás também. A minha ainda não está destruída mesmo. Está toda destruída mesmo, está toda destruída, todas as janelas estavam destruídas, agora já não. Bem-vindo à minha garagem. Ainda está a carregar. Ainda está a carregar. Bem fixe. Agora este é meu. Tudo o que tiver aqui é tudo meu. Meu, já foi teu mas agora é meu. Tudo meu. Vai, como é que eu chamo o meu carro? Ok, vamos levar o carro blindado de novo ou o que é que você quer? Eu quero este e eu quero conduzir, eu quero conduzir. Qual? Este? Ok. Ou não, espera, eu quero conduzir o blindado. Eu quero conduzir este aqui. Qual? Este? Este. Ou este aqui? Este, ok. Eu estou aqui preso. Este carro tem nitro. Ok. Olha, deixa lá o conduzir. Eu pensava que eu nunca mais ia morrer nisso. Mas morri. Eu tenho que comprar um batão. Um bat. Sabes tu isso? Eu tenho. Olha aqui, cidadão. Espera aí, espera aí. Temos de falar com este cidadão que ele é muito suspeito. Bom, já lhe dei. Já lhe dei assim uma. Pronto. Ele morreu. Não, eu quero ver qual é o mais rápido. Não, não. Esquece. Caga, caga, caga. A moto ou o meu carro? Não, não tem carro. Deve ser bem mais rápido. Ok. Mas tu queres... O teu carro já é bem rápido. Você vai arrancar, puto. Espera aí. Carrega só no x uma vez. Quando estás a andar. Ok. Espera. Carrega no x. Ya, ya, ya. Fogo, puto. Isto é bem rápido. O que é isto, meu? E vai para o interior. Vê se consegues conduzir. Daí, não dá, puto. Não dá. Tia, não estás a... Puto, então como é que os... Então como é que... Tipo, imagina que os... Pulei, imagina que isso fosse na vida real. Não daria, puto. Como é que eu gastaria a conduzir assim? Tipo, a virar e a fazer... Quer dizer, até... Daria. Daria, mas bem... Bem mal. Mas tias ser bem bom. Não, não. Bem mal a condução. Mesmo que se fosse bem bom seria bem mal a condução. Mesmo que fosse o melhor condutor do mundo. E eles ficaram lá de duas horas até aprender. Como é que isso... Parece um carro rampa, meu. Eu podia ter postos numa rampa. Na parte da frente. A sério? Fixo. Eu costumava ter uma rampa na parte da frente. Ok, carrega no X. Tem vezes que ele atira os carros bué para o alto e outras não. E para cá que fosse as serras aqui do lado, meu. Não faz sentido. Dá para furar as... Rodas. Ah, mas para isso este cabo é perto. E aí também se alguém tentar entrar no teu carro, como tu? Não sei. Ah pronto, já tenho mais dinheiro. Não sei. Porquê ganhaste dois mil? Ganhaste dois mil? Não, ganhei cinco. Ganhei perda, nem sei. Não posso esperar até o próximo mês. O que? No próximo mês, nós vamos ter um milhão. Um milhão já. Que coisa é um milhão já quebrou a montagem. Eu tenho que todas... Ah, eu tenho que... Ah, eu tenho que todas... Ah, o carro está vivo. O carro está vivo. É o carro está vivo, o carro está vivo. Mano, que sorte. Que sorte do carro não te explodido, meu. Que sorte do carro não te explodido, meu. Olha aqui o meu carro Olha o meu carro em comparação com o teu Meu carro está bem melhor Espera, deixa eu ver o teu carro Eu não consigo ver Meu carro está em bem melhor estado que o teu Espera, tens rodas à prova de bala? Não Então como é que eu não explodi as tuas rodas? Porque elas estão tão explodidas Eu estou tipo boé à frente Mano, tenho que marcar para onde é que é Para onde é que é É aqui Eu estou a tirar os policias Mano, os policias devem estar tipo assim Tem um gajo cheio do seu carro Que estava bem bom para entrar neste O gajo é doido ou o quê? O que é isto? Puto, foste tu que fizeste isto, tenho a certeza Oh mano, eu acho que a melhor cena é que me devias ajudar Tipo, a tirar os policias Mano, os policias, eu já estou condenado Até de andar até à oficina Como é que está agora? Ah, está bem pior ainda Ainda está bem mal Por que cuidaste ao contrário? Não, eu acho Porque a melhor maneira é ir até a minha outra casa Vai, eu estou em mim, vai 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 Para ir consertar o carro Já vai 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 A melhor cena é ir até a minha casa Ohhhh Vai, eu estou em mim Vai 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 Eu fico com os amigos Ok, fiz, fiz, fiz Se eu me furar os dois pneus, aí fica Aí não vai dar mais para conduzir Isso, boa boa Vai, eu também te ajudei Ajudei-te mais do que ajudar A destruir o policia Ahahahah Vai, vai Não consigo ir mais rápido Não Vai, eu tenho que ir para cuidar Espera, na descrição do teu equipo Mano, o meu carro não sobe O meu carro não sobe O meu carro não sobe Empurra, empurra Ok, está pronto? É Vai 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 O meu carro vai explodir put Empurra, empurra vai, rápido Ohhhh Já lepare o meu carro Ai, eu levaram o teu também Não, não levaram o meu Não levaram o meu Não levaram o meu Não levaram o meu Os seres dos policias me levaram Ai, levaram o meu Ok Eu vou marcar onde é que estão os meus carros E roubam o carro da Seda Mas se calhar o meu carro já vai estar bom Se calhar o meu carro já vai estar bom Se calhar o meu carro já vai estar bom Não, vai estar naquele estado Vai estar naquele estado, mano Os nossos amigos levaram o teu carro Isso tem uma ganda raiva put Carlos, Carlos Depois queres vir comigo Assaltar, ir até a prisão Carlos Sim? Ir ao contrário, vem me buscar Ok Depois queres vir comigo Até a prisão Deixa eu buscar aqui Ah mano Olha, até vou conduzir Até vou conduzir Não, não me importo Ah, agora já falou Mas a polícia matou-te Os policias mataram-te, não é? Para tu perderes o teu coiso Este carro todo podre andava melhor do que o meu É claro É claro, não é? Sabes que quando eu comecei o GTA Eu costumava roubar os carros da estrada E pôr o meu chique E depois ficava com o carro Eu também Eu também Porque eu não sabia o que era comprar carros de jeito Então mas não tinhas dinheiro Quer dizer que comecei com um milhão E depois comprei uma Como é que tu começaste? Comprei um pack Ah Então o Sky gosta de comprar coisas O Sky O Sky O Sky é comprador E quando eu comprei um jogo Veio com o pack Ok Ah Então o Sky O Sky é tecnológico agora A idade João Mas olha O pessoal do vídeo O vídeo que tá a ver deve até... Ah deve estar... Passar ROIDA a seca Porque não tá a acontecer nada Quer dizer, provavelmente, que já saíram ne o vídeo Ah não? Há upco tempo Mas devemos ter... Depois, na descrição, põe o meu Twitch, ok? Depois se cair dois no início é o Twitch. Porque eu duvido que alguém pague para... Nem para ver os meus vídeos pagariam. Nem para ver vídeos que ninguém da nossa turma pagariam. Ninguém vai pagar para ver esses vídeos. Estou no meu carro. Olha, o meu também já está neste excelente estado. Eu vou deixar, espera aí. Mano, olha-me isto. Eu assim nunca vou tirar o meu carro daqui. Vá, sai, eu... Como é que a polícia está a me conseguir disparar? Eu também não sei. Só fugi da polícia com este carro, eu sou o Rei. Já. Onde é que é a oficina mais próxima? É aqui. Olha o meu carro. Eu estou preso. Olha, eu vou deixar que me matem. Mas primeiro eu vou esconder aqui o meu carro. Não, eu vou... Mano, olha o que eu vou fazer. Pronto. Eu fiz... Eu cometi suicídio. Para não ter de atirar as polícias. Agora, eu vou buscar o meu carro. Carlos, eu preciso da tua ajuda. Eu não, puta, eu não vou conseguir, mano. Eu não vou conseguir nunca. Para consertar este carro deve, tipo, custar o dinheiro, tipo, 2 milhões para consertar este carro. E deve valer... 150 cêntimos. Em GTA, provavelmente... É... 100 euros. O quê? Em vida real, vai uns... 30 mil. O quê? Em GTA... Sim. Em vida real, se tivesses a construir um carro assim... Sim. Uns 30 mil. Sim. Na vida real... Em GTA, é 100, provavelmente. É verdade. É verdade. O quê? Eu não estou... Eu não estou a dizer que é mau. Olha, fico com mais dinheiro. Ficas com mais dinheiro, perdes mais dinheiro. Ah, ok. Estou a falar da GTA, já. Na vida real é que é mau. Não, mau para as pessoas com... Se eu fosse... Se eu fosse quem está a consertar... Se eu fosse quem está a... Se eu fosse quem está a... Não, mas também é mau para a pessoa que está a consertar. Porque olha quanto tempo é que eles têm de pôr a consertar. Mas olha o dinheiro que eles vão receber. Ya. Olha só, mano. Olha só. Eu vou estar a ficar rico de novo. Qual é o problema? Tu não tens a ver o problema. Ele não está a ver o problema, Sky. 800. 800 mil. 800 só. Vou consertar. Vender. Mano, como é que consertaste o preço? 60 mil. Consertaste. Skye? Hum? Tu acertaste o preço. No que? Quanto é que ia custar? No GTA, no GTA. Olha, vamos terminar o vídeo por aqui e depois vamos começar logo outro vídeo. Então, malta. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E... Nós não fizemos nada de muito interessante neste vídeo. Este vídeo... Mas no próximo vídeo. Se você... No próximo vídeo vai ser um vídeo mais interessante. Eu até vou pôr aqui no título... Nada de interessante. Não, não, não. Eu vou pôr... Vou pôr tipo... O vídeo... Vê se quiseres. Ya, ya, ya. Exatamente. É mesmo esse o título. Com um bom Sky, né? Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Espero que tenham gostado. Então, tchau, tchau. Obrigado.